A força do campo na economia gaúcha. O Rio Grande do Sul tem o maior rebanho de ovinos, o segundo maior de equinos e o sexto maior rebanho de gado de todo o país. A lida diária dos produtores que impulsionam o setor. O produtor tem que sobressair naquilo ali. Muitos vêm de pais, de avós e é uma coisa arraigada, o próprio sangue. O TV Repórter desta semana mostra a importância das atividades rurais, destacando o papel da maior feira agropecuária da América Latina, a Expo Inter. O trabalho no campo é para quem gosta, mas assim, quando chega aqui e tu vê o resultado, um animal teu sendo campeão, reservado grande campeão, é o sucesso realizado. Domingo, 5h30 da tarde.